Hoje é o último dia do Intercessão, o evento de propaganda e marketing da Escola de Comunicação do FRJ. Abordando o tema publicidade e criatividade, hoje a palestra foi com Chiara Martini, da Heineken. Bom, Chiara, quando que a Heineken Brasil decidiu direcionar o relacionamento dela com o público para as mídias sociais? A Heineken vem estudando como trabalhar mídias sociais, desde que as mídias sociais começaram a, de fato, ser alguma ferramenta bacana para a comunicação. A cerveja é super social, então isso traz a essência. Acho que uma das primeiras grandes ações que a Heineken fez no mundo, que reverberou bastante, é uma ação de um final da UEFA Champions League em um auditório em Milão, que deve ser de 2008. Mas a marca vem, desde que a internet é internet, a marca vem arriscando e aprendendo a como transitar nas redes sociais. Hoje é muito mais forte, mas é uma evolução. E vocês já perceberam alguma mudança do público na receptividade, como eles recebem a marca? Sim, acho que ainda mais aqui no Brasil, como a empresa existe há três anos e vem investindo em comunicação e trade, é muito natural que as pessoas comecem a ouvir mais a marca, a ver mais a marca e comecem a ter uma simpatia ou uma empatia maior, ter mais informação, então começam a interagir mais. Então acho que a gente evolui nessa relação. E quais são os benefícios de uma marca como a Heineken se associar a eventos como o Rock in Rio e a Champions League? Para o lado do Rock in Rio, a gente acredita muito no poder emocional da música, é um momento muito importante, por exemplo, você está lá em um festival com seus amigos, vendo uma banda que você adora, então é um momento super bacana, nada mais legal do que você ter uma cerveja gostosa na tua mão, né? Então compõe-se um ambiente muito legal para a marca estar. Música é importante para todo mundo, é presente na vida de todo mundo, então Heineken é mais um elemento dentro desse cenário, e a gente tem uma preocupação de ser um elemento gelado dentro desse cenário, né? E bom. Do lado do futebol, o futebol também é uma grande paixão, é muito conectado ao principal, o público de Heineken é um pouco mais masculino, então o futebol é um pilar grande, e faz muito sentido porque a Champions League é o futebol premium, né? São os melhores jogadores nos melhores times, então é por isso que a marca tem todo o sentido de se associar a uma plataforma como essa. Muito obrigada pela entrevista, Kiara. Ivete Silva para o TJFRJ. Obrigada.